Pernambuco Pernambuco Tudo com invitinga Brejão e Aventurosa E a Grandiosa Olinda Falando de Belo Jardim Caranhos e Limeeiro E São José do Belmonte Afogado de engazeira Caitéis e arco verde Cidadinhas, capoeiras Petrolina e gravata Também a famosa pesqueira Falando de caruaru Salgueiro e serra talhada Falando em sombento do Na natura negra, cidade adorada Desculpe meus conterrâneos Se deixei algumas pra trás Vou terminar em Recife A nossa capital amada Lindo demais Saudoso Luiz Manuel e Darcel, né? É homenagem a meu esposo Que já se foi, mas a saudade Continua aqui, né? Então vamos cantar mais Mais Luiz Manuel É pra você, meninos Pra matar a saudade Relembrando velhos tempos que passaram Com este carro eu vivia a carrear Atravessando aquelas grandes matarias Era tão lindo a gente ouvir o seu cantar Carro de boi, hoje estou velho e cansado Vou ser guardado Já não é mais o que foi Porém agora me sinto realizado Essa é uma história que termina entre nós dois Meus boi carreiros Ainda lembro o nome deles Era canário, beija-flor e sabia Um boi da guia, que só faltava falar Com este carro trabalhei anos e anos Sempre lutando pra criar os meus filhinhos Porém agora me sinto realizado Porém agora me sinto realizado Guardo este carro com amor e com carinho Carro de boi, hoje estou velho e cansado Vou ser guardado Já não é mais o que foi Porém agora me sinto realizado Essa é uma história que termina entre nós dois Carro de boi, hoje estou velho e cansado Vou ser guardado Já não é mais o que foi Porém agora me sinto realizado Lindo demais! Aí vocês acabaram de ouvir o saudoso Luiz Manuel Andradina E foi pra quem? Lá pra Pernambuco, Segipe, Alagoa Onde encontra a família do Luiz Manuel Que são minhas famílias também E a Nina É, o Paulo E toda a família Também é o Claudinei Claudinei A Irene E também Sidney Filho do Luiz Manuel Um abraço pra vocês Um beijo bem grande da Andradina pra vocês E que Deus abençoe a todos nós Palma de música gente Não pode parar né Andradina Guerreira Arrocha gente Quero ver todo mundo assim ó Sentado na mesa de um bar Só pra ver o meu amor passar Mas o relógio atrasou Ou alguém me avisou Eu estava ali esperando Ali naquele bar Eu acho que ele voltou Só pra não me encontrar Eu estava tão sozinha Querendo só conversar Não sei por que tanto orgulho Se somos todos iguais Mas morena na mão O jeito é me conformar Eu vou afogar minhas mágoas Tomando cachaça Na mesa de um bar Sentado na mesa de um bar Só pra ver o meu amor passar Mas o relógio atrasou Ou alguém me avisou Eu estava ali esperando Ali naquele bar Eu acho que ele voltou Só pra não me encontrar Eu estava tão sozinha Querendo só conversar Não sei por que tanto orgulho Se somos todos iguais Mas não tem nada não O jeito é me conformar Eu vou afogar Eu vou afogar minhas mágoas Tomando cachaça Obrigado Obrigado meus amigos Conheci minhas amigas Maravilha 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 Te dei o meu amor pra você Também quero o seu pra mim E ninguém vai tomar você de mim Comigo vai ser assim Te dei o meu amor pra você Também quero o seu pra mim E ninguém vai tomar você de mim Comigo vai ser assim Se você pensa que tudo é fácil Pro nosso amor ser construído Pois encantou meu bem Com o seu sentido Pois encantou meu bem Porque nós somos bem amigos E ninguém vai tomar você de mim E ninguém vai tomar você de mim E ninguém vai tomar você de mim Lindo demais Boa tarde meus amigos Que tá ligadinho É a Iris Rafael Também é o Marcelino Tudo isso e muito mais O Silvio Tudo isso aqui Ligadinho E graças a Deus Eu quero falar um pouquinho Só assim José dos Pássaros Por favor Vamos falar de uma pessoa querida Nossa amiga Tânia Cabral Vamos falar dela Aquela pessoa maravilhosa Que deixou saudade Né Zé Nossa Pode falar Zé Eu quero agradecer a Deus Por ter conhecido a Tânia Cabral Uma grande amiga Que esteve sempre junto com nós Sempre junto O primeiro programa dela Inclusive eu tava aqui Eu que fiz a produção do programa dela E foi um prazer muito bom E eu tô muito feliz Por ter conhecido ela E muito triste Por ter perdido Perdido ela Uma grande amiga Uma apresentadora Cantora Que tava sempre aí Junto com todos nós Sim, sim Nós temos que pedir Que Deus abençoe a alma dela Que descanse em paz Sim E também não devemos Devemos agradecer também Através do Eloy Eloy Alvarez Alvarez Que nós conhecemos elas Né? Ela, né? Exatamente Parabéns, meu Eu conheci ela aqui na Amaral Parabéns pra todos Que tiveram prazer De conhecer a Tânia Cabral Tânia Cabral Era minha amiga no Facebook Sim E depois eu conheci ela aqui Na Amaral TV Sim, sim Eu tenho uma primeira foto Com ela aqui Na Amaral Isso Também que Deus proteja Né? Certo Também a O Eloy, né? Tem uma música também Que eu Minha Que ela gostava muito Era o Teu Perfume Que mais tarde eu vou cantar E dedicar a Tânia Cabral É isso aí E também deixar aquele abração Pro Eloy Alvarez Deu também Muita força Pra ela E sempre nosso amigo Também Que tá sempre na luta Que eu te ajude Uma pessoa bacana também Um cantor Muito, muito, muito Todo mundo gosta Um dele também Ah, muito, muito Foi um prazer a gente conhecer, né? Sim, exatamente Essa pessoa maravilhosa, né? Um foi, mas o outro está vivo Pra vir cantar aqui no nosso programa, né? É isso aí Que vem agora O vídeo da Tânia Cabral Sim, um pedacinho É, então Um pedacinho, né? Um pedacinho Só Uma demonstração, né? A Tânia Cabral O lugar que ela estava O pessoal gostava muito Ela deixava Muita alegria Em todos os ambientes Que ela esteve presente É isso aí Enquanto isso Quem tá ligadinho também É a Maria Madalena O Silso A Rosa É, o Leandro É o pessoal de Pernambuco Segipto e Alagoa, né? Na Paraíba também João Pessoa Em Campina Lourdes Ponte Lourdes Ponte Rio de Janeiro Também a família Félix A família Vassim Tá todo mundo assistindo o programa Um abraço pra vocês Que Deus abençoe A Fátima e o Sedinei É, todo mundo ligadinho assim, né? Maravilhoso E vamos Fátima Gomes também Em Minas Gerais Um abraço pra vocês É, tanta gente Que eu queria falar o nome agora Leandra Oliveira também É, já Taizinho também, né? A gente tá falando ali Em Jataizinho, Paraná Sim, um abraço pra todo O pessoal da Serra, né? Da Gravatal da Serra também Gravatal Um abraço pra todos vocês Muito obrigado por estar Sempre junto com nós Olha a Tânia A Tânia Cabral Fazendo um pedacinho pra nós Olha aí a Tânia Cabral Tânia Cabral e Sida Rodrigues Tânia, muito obrigado Lindo Quanto mais eu penso em me deixar Saudade Lindo, linda, linda, linda Saudade Obrigado pelo carinho Eu confesso que tenho vontade Obrigado, obrigada Lindo também hoje pra nunca mais me ver Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Obrigado, meu amigo Obrigado pelo carinho de Jay Estou perdendo Obrigado, Tânia Um abração onde tiver Que Deus abençoe Que Deus abençoe Né, Zé? Foi bom demais, né? Que descanse em paz Descanse em paz A gente fica até sem palavras, né, Zé? Pra nós foi maravilhosa Então Então Não dá pra falar contra ela Isso Deus abençoe Isso mesmo, Zé Não é porque ela se foi, não Não Enquanto ela esteve com os dias que esteve conosco aqui Foi um prazer ter conhecido Maravilhoso Maravilhosa Que Deus abençoe É isso mesmo Um abraço também pro filhão dela Que muita gente conheceu agora, né, também É o... Não lembro do nome dele Mas é um abraço pra ele, né? Então, Zé Quem vem cantando pra nós? Tomás Silva Tomás Silva vai cantar pra nós Daqui a pouco Romano Romano Lindo, lindo demais A rocha, menino Nós se chamava Palmeira Da onde a gente morava Em frente à nossa casa Uma paineira enfeitava E no fundo um mangueirão Aonde as naves moravam E no fundo um liberão Aonde meus pais pescavam Aquele ramo indivíduo Em cima daquela mesa Onde nós passamos a noite Ouvindo busca sertaneja Onde só resta saudade De tudo aquilo que foi Trago em minha lembrança Aquele carro de pôr Nós éramos dez irmãos Que em nossa casa moravam Por nós sermos todos pequenos Papai nós não ajudavam Era uma vida difícil Só quem tá lá imaginava Todos os dias, quinta-feira Sempre a família acabavam Veja só como o destino Muda a vida de um homem Eu que às vezes chorava Ao ver meus pais passarem fomem Hoje estivemos na cidade Trabalho de conselheiro No meio de uma verdura Que ainda sou um violeiro Chão de Mato Grosso Às seis da manhã O sol vem surgindo E às sete horas Que coisa mais linda Vejo as crianças Indo para as bolas E os pingos de orvalho O negrão da grama caindo Vejo o sertanejo Subindo pra cima E os animais descer Descendo pra baixo E os animais desceram pra baixo Rouba o ribeirão Com toda certeza E os animais desceram Vão matar a sede No posto de baixo As seis da manhã O dia começa E as dezoito horas Que ele termina Porque vem a luma Com sua beleza Pedindo passagem Pra mãe cristalina Toma o ribeirão Que desce pra baixo Igualzinho ao fogo Que corre pra cima Porque não a chuva Quando cai na terra Molha dessa mente Que coisa mais linda Olho lá de cima Vejo a plantação Eu chego lá embaixo Uma grande emoção Ao ver os pargais Também as perdi Matando uma sede Lá do ribeirão Não temos novela Nem televisão Ou fogão Malenha Que faz o carão Perdendo passagem Pra mãe da cruz Mas toda a beleza Aqui do meu sertão Hoje na cidade Não se vive mais Tantas violências Muitas muitos desiguals Pois não há espaço Mais para ninguém Quem estão pagando Somos animais Quando é pequenininho É muito bonitinho Mas depois que cresce Não vale de nada Em qualquer esquina Ou pelas estradas Sempre a gente tem cachorro Abandonado Em qualquer esquina Ou pelas estradas Sempre a gente tem cachorro Abandonado Lindo demais Vocês acabaram de ouvir Aí o Tomás Silva Que canta em canta Está fazendo bastante shows Por isso que ele não pôde vir Mas ele está sempre presente Muito obrigado pelo carinho de vocês Que estava aí Ligadinho do lado de lá Também vai um abraço para Manunes Lá em Jundiaí O Tomás Silva e família Muito obrigada pelo carinho de vocês Viu gente? Maravilha Aqui é assim, né? E quem vem cantando agora? Romão Rodrigues É isso? Maravilha então Está tudo certo aí, né? Porque aqui é assim É ao vivo e há cores Às vezes a gente fica assim Um pouquinho para lá Um pouquinho para cá Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, né? Ó Tomás Silva Acabou de cantar Agora é o Romão Rodrigues Cantando Bonito para nós Né gente? Né bom demais? E você vai cantar hoje Que busca? O amor estava no ar O amor estava no ar Estava Porque não está mais, né? Que maravilha É isso, né? Que bacana Né gente? Aqui é assim Tá vendo? Viu? Ai maravilha Pode falar O amor estava no ar E vou cantar também a música Só quero te querer Só quero te querer Vai não é bom demais? E aí DJ Tá legal aí? Então Arrocha Menino Lindo 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 Como você é linda Olho pra você E vejo algo inexplicável Para mim Olho pra você E vejo algo inexplicável Para mim Você me olha com esse jeito de amar Você me olha com esses olhos de amor Será que você já percebeu Que eu preciso falar com você Você me olha com esse jeito de amar Você me olha com esses olhos de amor Será que você já percebeu Que eu preciso falar com você Depois do amor Nada posso comparar Com teu jeito de ser Com teu jeito de olhar E eu Só quero te querer Só quero te amar Você me olha com esse jeito de amar Você me olha com esses olhos de amor Será que você já percebeu Que eu preciso falar com você Coisas do amor Nada posso comparar Com teu jeito de ser Com teu jeito de olhar Com teu jeito de olhar Só quero te querer Só quero te querer Só quero te amar Lindo, lindo demais Mais uma música Linda demais É isso aí Romão Andrade Rodrigues É Alguém a todos Teu olhar Fala mais que palavra Teu olhar Fala mais que o andar Teu olhar Fala mais do que cheiro e sabor Cheiro do amor Teu olhar tem cheiro do amor Teu olhar Fala mais que palavra Teu olhar Fala mais que o andar Teu olhar Fala mais do que cheiro e sabor Cheiro do amor Teu olhar Fala mais que palavra Teu olhar Fala mais que o andar Teu olhar Diz tudo o que diz o luar Diz tudo o que diz o luar No dia de cheia Cheia do luar Teu olhar Fala mais do que cheiro e sabor Teu olhar Fala mais que o andar Teu olhar Teu olhar Fala mais que o andar Tem cheiro do amor Fala mais que o andar Fala mais que o andar Fala mais que o andar Lindo demais Lindo demais Mais uma música Arrocha menino O amor Estava no ar Quando você passou por mim O amor Estava no ar Quando você passou por mim E um amor sem fronteira Uniu eu e você Foi este amor sem fronteira Que uniu eu e você E este amor do sonhado Me surpreendeu assim Minha mulher amada Sempre pra sempre assim O amor Estava no ar Quando você passou por mim Quando você passou por mim O amor estava no ar Quando você passou por mim E um amor sem fronteira E um amor sem fronteira Uniu eu e você Foi este amor sem fronteira Foi este amor sem fronteira Que uniu eu e você E este amor do sonhado Me surpreendeu assim Minha mulher amada Sempre pra sempre assim Sempre pra sempre assim Lindo demais Lindo demais Sempre, sempre assim É isso aí, né? É, sempre assim Deixa eu passar por aqui, ó Né? Que lindo, cantou bonito demais Obrigado É, mas não está cansado não, né? Ou por quê? Porque tem gente pedindo aí na live, né? É Mais uma música? Como você gosta? Como você gosta? Arrasta, menino Beleza, bebeza Fala como você gosta de falar Sorri como você gosta de sorrir Brinca como você gosta de brincar Quero te agradar Vou te fazer feliz Fala como você gosta de falar Sorri como você gosta de sorrir Brinca como você gosta de brincar Quero te agradar Vou te fazer feliz Canta como você gosta de cantar Fazer como você gosta de fazer Na primavera, outono ou inverno Quero te agradar Vou te fazer feliz Canta como você gosta de cantar Mas é como você gosta de fazer No verão pegar um bronzeado Vamos viajar pra te fazer feliz Fala como você gosta de falar Sorre como você gosta de sorrir Brinca como você gosta de brincar Quero te agradar, vou te fazer feliz Fala como você gosta de falar Sorre como você gosta de sorrir Brinca como você gosta de brincar Quero te agradar, vou te fazer feliz Canta como você gosta de cantar Fazer como você gosta de fazer Na primavera, outono ou inverno Quero te agradar, vou te fazer feliz Cantar como você gosta de cantar Fazer como você gosta de fazer No verão pegar um bronzeado Vamos viajar, vou te fazer feliz No verão pegar um bronzeado Vamos viajar, vou te fazer feliz No verão pegar um bronzeado Vamos viajar, vou te fazer feliz Lindo demais, cantou, encantou o Brasil, né? Não é bom demais? É muito bom E para quem vai o seu abraço? Seu amigo está nos assistindo, né? Eu mando um abraço para os amigos do Facebook Os amigos do Facebook e os meus amigos que estão me ouvindo Beleza Estão ouvindo e as pessoas Mando um abraço também para o meu pessoal, minha família Sim, maravilha, né gente? Olha que bacana Abraço para o pessoal da minha terra, de Minas, Francisco Badaró, Bala do Jiquitonha Maravilha, né? E para todo o pessoal do Brasil que está me ouvindo Você, além de cantar, você tem outra profissão ou não? Ou sim, pode falar também Sim, eu tenho outra profissão Joga aqui, passa teu telefone para recado Porque além dele ser compositor, cantor, ainda tem mais outra profissão Fala se quiser, né? Pode falar Eu tenho um escritório de imobiliário e trabalho no ramo de corretor de imóveis E locação, vendas, imóveis novos usados, né? Meu telefone é 952963585 Fica onde? Fica no Belenzinho, na rua Visconde de Parnaíba, 3348 Nossa, que maravilha, né? Repete de novo, parece que eu ouvi muito baixinho Fala para esse povão maravilhoso aí 3.348 O telefone é 11952963585 Maravilha, viu? É isso aí Olha que maravilha Né? Qualquer dia eu vou lá Vou comprar um Mobs lá, né? O Zé também está falando assim, eu vou Aí, para vocês Mobs, né? Aí, tá bom Vou fazer uma visitinha para você E aqueles que quiserem Também fazer uma visita para ele E veja aí, ó O telefone 952963585 Maravilha, lá Tá na tela aí Liga, liga, liga lá Então, muito obrigado, meu amigo Que Deus abençoe você Abençoe vocês também E eu grato Obrigada O momento aqui com vocês Obrigada Muito obrigada Obrigada E não vai embora não Que você vai voltar aqui novamente, né? Daqui a pouco Na hora que nós terminar, tá bom? E quem vem agora Cantando bonito também E não pôde vir Porque está trabalhando Fazendo aquela festa dele, né? Aquele guarda-chuva e tudo Né? Mas hoje ele foi com a família E tudo cantar Sabe aonde? Lá na Serra da Cantareira É, no casamento Do nosso amigo também É... Lá na Cantareira, né? Então Mais xarope Cantando para vocês A rocha menina Lá vem ele Conheço gente Que já passou dos 60 Diz que agora não aguenta Viver mais na solidão Vai no bailão Fica até de madrugada Procurando namorada Pra curar sua paixão Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar O velho namorar O velho dorme E acorda assustado Não vê ninguém do lado Pra nós conversar A meia noite Toma água com açúcar O velho tá lelé da cuca Só pensando em namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar O velho dança Cochichando no ouvido Promete ser bom marido Diz que tem ouro guardado E vez em quando Elas toca no assunto Jurando de pé junto Que esse velho é casado Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho Vem precisa de carinho Deixa o velho namorar Lindo demais Mais xarope Mais xarope cantou Encantou Pro Brasil inteiro Pro mundo E o Brasil Maravilha, né? E quem vai ligadinho também? O Zé dos Pássaros Vamos falar um pouquinho? Vamos mandando aquele abraço Para as meninas aí Vem ajudar Nós a lembrando Estamos a lembrando Lembrando Né? Luz de Ponte Mais uma vez Em Campina Um abraço Muito obrigado Você Lili Silva lá em Minas Gerais Também Família Félix Família Macedo Na Paraíba Lá em João Pessoa Campina Grande Tá todo mundo ligado Assistindo o programa E um abraço Para todos vocês Lá para o Pedro Lá do Perialto Rodrigo da Padaria Da Padaria Um abraço Um abraço Para todos aqueles Da Padaria Onde nós levamos Aquele pãozinho Né Zé? Exatamente Mas o Zé faz assim O Zé compra o pão Passa lá assim Oi E carrega o pão Para casa Por quê? Não deixa um para mim Sabe por quê? Porque eu vou comprar Também lá Eu pego o pão de manhã E a tarde E a tarde Rodrigo Um abração para você Para tua esposa Para tuas filhas Para aqueles meninos Que trabalham ali Também com você Maravilha As balconistas Né Zé? E vamos mandar um abraço Para o Manoel Andrade Da Fonseca Que está assistindo o programa Nossa Ele está meio dodói Ele está dodói, né? Um abraço Domingo nós estamos Lá na Curuçá FM Em São Paulo Na festa que vamos fazer Lá na Curuçá E vamos estar presentes Lá na Nessas peças Do Sal Grosso São Luiz Francisco É verdade Um abraço Junto com o Manoel Andrade Da Fonseca Um dos maiores divulgadores Do momento É E também o Beto A lindinha poeta Vai cantar? Daqui a pouquinho? Ela vai cantar Daqui a pouquinho também Ela está aqui A lindinha poeta Ela está trabalhando ali Né? Está fazendo uma filmagem E quem é que vem Cantando bonito agora? Ainda é o nosso amigo O Mara É Mais Xarope, né? É o Mais Xarope ainda, né? Ele agora está mais Xarope Então a rocha Lindo Um abraço Lindo, lindo demais Vai, 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 vai Vai, 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 vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Há mais de 40 anos Eu e ela estamos juntos Quando fala em casamento Ela muda de assunto Eu, mas a minha mulher Combinamos até demais Ela gosta do que eu faço E eu gosto do que ela faz Vai, vai, vai Vai, 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 vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Vai, vai, vai Vai, 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 vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Casamento de hoje em dia Eu já tenho a reparar Casa no sábado A noite e domingo Tá separado Matimônio no cartório Não segura mais ninguém Seja amante ou casado Tem que dividir o tempo Vai, 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 vai Vai, vai, vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Tudo que é dela é meu Tudo que é meu é dela Ela não vive sem eu E eu não vivo sem ela Tudo que é dela é meu Tudo que é meu é dela Ela não vive sem eu E eu não vivo sem ela Vai, 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 vai Vai, vai, vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vem Se eu não casar este ano Tado no ano que vem Mais xarope aqui no programa Lindo demais Não é bom demais Mais xarope Acabou de cantar aqui Essa música linda Vai, vai, vai Vai e vem Se eu não casar este ano Caso nunca mais também Acho que é mais ou menos assim Gente, que bacana Mais xarope cantando Também E o pessoal do lado de lá Assistindo Não é bom demais É, um abraço aí para a Áurea A Áurea As meninas lá também Da minha rua O Sérgio que está gravando Também agora A Maria Madalena também Trabalhando Olha que bacana Maria Madalena Um abraço para você Para o teu esposo O Zé também O Zé Carlos O Silvio É, está assim O Luiz E também Para quem vai Meu abraço também Para o Tony Mineiro O Tony Mineiro Está gravando também Breve aqui Se Deus quiser O Zé Riso Também Que está fazendo show hoje Está fazendo show E até agora não apareceu Né E um abraço para esses Que não apareceram ainda Mas ainda Está chegando Está chegando Tudo isso e muito mais Porque quem vem cantar Gostoso para nós Quem é? É o Zé dos Pássaros É, coisa linda Um abraço também Chamou o Zé dos Pássaros Chegou O Zé Quem está ligadinho também Não pôde vir Porque também está Tristinho também Né Que é o Geraldo Marques Geraldo Marques Pela perca da esposa dele Que ainda está Doendo muito No coração dele E quem vai cantar? Essa música aqui É o teu perfume É a Tânia Cabral Nossa amiga Que nos deixou Há poucos dias Sim Ela gostava muito Dessa música Sim O teu perfume Então vamos mostrar Para o Brasil e o mundo Então vamos cantar Com o Zé dos Pássaros Obrigado O seu perfume Nosso perfume A bebida seja O fruto do amor Bela e macia Lábios coloridos Me deixa amar Me ganhou sabor Sabor de maçã Banhada no mel Foi Deus que me deu Esse presente no céu O teu perfume Causa Se uma e outra mulher Muitas nem sabem Que o meu coração É você que ele quer O teu perfume Causa Se uma e outra mulher Muitas nem sabem Que o meu coração É você que ele quer Que amanhã Se você aparece E traz um café Me beija na cama Me beija na cama Me diz que ama Se a minha mulher Me deixa sozinha Beija em teus braços Buja e abusa E faz o que quer O teu perfume Causa Se uma e outra mulher Muitas nem sabem Que o meu coração É você que ele quer O teu perfume Causa Se uma e outra mulher Muitas nem sabem Muitas nem sabem Que o meu coração É você que ele quer O teu perfume Obrigado Me beija em mim E as amigas De toda a minha vida Um abraço Até vocês E Deus abençoe Seja cabal E se não se em paz Deus abençoe a sua alma Um abraço Para o Brasil O que amanhã Se você aparece E traz um café Me beija na cama E diz que ama Se a minha mulher Me deixa sentir Se é preso em teus braços Usa e abusa E faz o que quer O teu perfume Causa Se uma e outra mulher Muitas nem sabem Que o meu coração É você que ele quer O teu perfume Causa Se uma e outra mulher Muitas nem sabem Que o meu coração É você que ele quer O teu perfume Causa Se uma e outra mulher Muitas nem sabem Que o meu coração É você que ele quer Obrigado Meus amigos e minhas amigas De todo o Brasil Vocês estão aí curtindo Compartindo Com o meu trabalho Aqui no Amaral TV O programa da Andradina Guerreira do Forró Eu quero que Deus abençoe A todos vocês Muito obrigado Por tudo Obrigado Andradina Guerreira do Forró Mais uma música com Zé dos Passos A Rocha A Rocha Todo mundo é assim Só que a contrária Amém? Zé Estou querendo amado Carente de amor Cama vazia Cresivo de calor Estou querendo amado Carente de amor É noite fria Cresivo de calor A cama fica cheia A noite fica bem O top O abraço E o sabor Do beijo ardente É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor Estou querendo amado Durante o dia Sem precisar A gente briga E por o caso O tapa vai O tapa vem A noite fica tudo Disseram E o amor Cola na gente E ninguém brinca Com ninguém A cama fica cheia A noite fica quente O top O abraço E o sabor Do beijo ardente É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor Obrigado Brasil Obrigado meus amigos E minhas amigas Estou querendo amar Durante o dia Se apresenta A gente briga E por o caso O tapa vai O tapa vem A noite fica tudo Disseram E o amor Cola na gente E ninguém brinca Com ninguém A cama fica cheia A noite fica quente O tapa O abraço E o sabor Do beijo ardente É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor Obrigado meus amigos E minhas amigas De todo o Brasil Um abraço Para todos vocês Andradina Guerreira Do forró Tá bom demais Tá bom demais Zé Zé dos Pachos Cantando Cantando Aí Amaral TV Mandando um abraço Para todos vocês Minhas amigas É Vai mais um abraço Para quem Para a Beth Né Elizabeth Macedo Um abraço A família Macedo Todas estão assistindo o programa Um abraço Para todos vocês A família Félix Também no Rio de Janeiro E na Paraíba Lá em Alagoa Grande O pessoal está tudo lá ligado No programa da Amaral TV A Beth de Guarulhos também A Beth lá de Guarulhos Beth lá em Guarulhos Para vocês que estão aí Sempre curtindo A Leda A Leda Josi Marinus Também sou um ateu Está ligado Vanilda Falcão Lá no Paraná Em Foz do Iguaçu Está assistindo o programa Um abraço Para você E também E lá do Jataizinho Paraná Está também A Cida Maiara Maiara Todo aquele pessoal Maravilhoso O radialista Jataizinho Que eu não estou com o nome dele agora Mas breve A gente está fazendo aquele show Maravilhoso na praça É Lá em Jataizinho Adriano Gomes Está bem Isso Ligadinho Manuel Andrade da Fonseca Aqui Manoel Um abraço Para você Deus ajuda Que você fica bom Logo Que nós está fazendo falta Aqui juntinho Com Zé dos Passos E Andradina Um grande no cotô Da Rádio Alternativa E você A rádio que toca O que as outras não tocam Um abraço Para você Manuel Andrade da Fonseca Betoldo Betoldo Silva Meu amigo Um abraço Para você Maravilha De pessoas Tudo isso E muito mais Muita gente maravilhosa Nós não estamos falando o nome deles agora Mas mora no nosso coração Né Zé E o Fernando Greik Também Logo ele vai estar aqui no programa Andradina Guerreira do Forró Um abraço Sucesso para você Maravilha Daqui a pouquinho vai vir aqui a lindinha poeta beija-flor A lindinha poeta beija-flor Já está preparando ali tudo para ela vir cantar bonito para o Brasil E eu mando Estão assistindo nós O Marcelinho Marcelinho, né Marcelinho, Maria Marcelinho, Maria O Sérgio, né O Sérgio O Sérgio, né Gente, um monte de gente assim também, né A Jéssica, né Também O esposo dela A minha neta também, né A Ana Paula A minha bisneta também Ai que coisa linda, né gente Minha família inteirinha lá assistindo o programa da Andradina aqui na Amaral TV Junto com o Zé dos Passos Um abraço para a Didi Lopes também Que é um abraço para a Dona Dora, sua esposa Aí o Darlan Um abraço para todos vocês Sucesso para vocês Muito obrigado É isso aí E a gente vai dar uma paradinha aqui assim Rapidinho Porque senão Vem para cá É Vem para cá Enquanto sai ali um É isso aí Aqui ao vivo e a cor, Zé Colorido e ao vivo É Então Vamos aproveitar mesmo, né Enquanto o DJ não solta aquela música bonita lá, né Zé Exatamente É, nós vamos então É Para Biporã Sebastião Marbosa, onde que eu vou estar? Breve Não vou contar Não Contar Vou contar Dia 14, Zé Dia 14? Dia 14 de dezembro, né Se Deus quiser É bom, já vai preparar o espírito do pessoal lá Maravilha, né Fica cada vez melhor, né Gente, o pessoal da Rádio Nova Era, né Onde que a Andradina ficou três anos cantando lá também Apresentando o programa lá Junto com o Luiz Manuel Muito bom, né Foi muito bom Muito maravilhoso, gente Aquele povo ali, ó Colhedor mesmo, né Exatamente Manda um abraço para a Cida Rodrigues também A Cida Rodrigues Um abraço para você E sucesso, menina Selma Ribeiro Que gravou a música do Zé dos Pássaros Estou querendo amar também Logo, logo ela vai estar aqui cantando no seu programa Um abraço para você, Selma Maravilha, né Então, também sabe quem vai ligadinho também Lá em Segipe Também O Antônio Antônio Santos E também Em Pernambuco Lá em Garanhões A família A minha família que mora lá também A família do Luiz Manuel que está sempre ligadinho É aquela família maravilhosa É aqui também em Mauá Em Mauá tem um monte de pessoas também Que está sempre ligadinho com nós aqui O Brasil inteiro está ligado Lá em Mato Grosso do Sul Tem José Onias também Sim Que está divulgando o Zé dos Pássaros lá Um abraço Um dos bons divulgadores O melhor divulgador lá da cidade Diadápolis Sim Diadápolis Anápolis Diadápolis Isso Um abraço José Onias, um abraço Maravilha, né Sucesso para você E muito obrigado Você está sempre dando essa força Para o Zé dos Pássaros Jardim Imperialto também O Pedro Maria Joana Padrinho Zé É aquela família maravilhosa Que está sempre ali Meu vizinho É meu vizinho Que mora na rua de cima Rua de baixo Aonde que Eu moro lá bastante tempo Tem um grande cantor lá na Bahia Sidney Max O Sidney Maravilha É isso mesmo Um abraço Nossa Está assim de gente Assim assistindo nós Né Zé Muita gente Ivan Almeida Aqui da Rádio Rádio Futuro FM 87.5 Sim Um abraço Para você O Paulo Nunes Também Que sempre está dando uma força Para nós Lene Lopes Um abraço Lene Sucesso Lucas de Alencar E a esposa dele também Daqui a pouco nós vamos falar Daqui nós vamos falar Nada melhor do que a Lindinha Falando para nós Da onde ela faz o programa também Na CDK Brasil Né E aonde eu também vou lá Bastante Nós estamos sempre lá Juliano Nilza Tiffany Um abraço para você menina Eu sei que com certeza Ela está assistindo o programa Quero agradecer a Deus Que esse ano Foi bom Mas vai ser melhor para nós ainda Bem melhor Bem melhor né Zé Sim Aí nós vamos ganhar dinheiro Não vai? Tem que melhorar Dinheiro quanto mais vim melhor É Vai que não trabalhe não para ver Né É Tem que trabalhar Tem que trabalhar Porque trabalhando nós conseguem Nós conseguem né E aí Tem musga no pedaço aí gente Ah Então Vamos lá de Andradina O Zé dos Pássaros Andradina Guerreira do Pó Então A Lindinha Poeta Então A Lindinha Poeta Bejafrou que está chegando No pedaço Lindinha Poeta Bejafrou Vem pra cá Menina Vem pra cá né Zé Vamos chamar ela aqui Pra cantar pra nós Ela vai cantar Encantar Ela fala Que é gordinha Mas é gostosa É Mas ela não está mais gordinha assim não Já está magrinha De tanto trabalhar Oi Opa Alô gente linda Boa tarde gente linda Do meu Brasil Oi Guerreira Tudo bem? Graças a Deus Maravilha E Dinha Poeta Bejafrou Cantando pra nós A rocha Mas sou gostosa Eu sou gordinha Mas eu sou maravilhosa Eu sou gordinha Mas sou feliz assim Eu não tô nem aí Pra quem falar de mim Eu sou gordinha Eu sou gordinha Mas tô sempre animada Gosto de me divertir Curtir uma balada Não precisa ser mata Para chamar atenção O negócio é ter dinheiro E andar de carrão Eu sou gordinha Mas sou gostosa Eu sou gordinha Mas eu sou maravilhosa Eu sou gordinha Mas sou feliz assim Eu não tô nem aí Pra quem falar de mim Eu sou gordinha Mas sou gostosa Eu sou gordinha Mas eu sou maravilhosa Eu sou gordinha Mas sou feliz assim Eu não tô nem aí Pra quem falar de mim Eu sou gordinha Mas tô sempre animada Gosto de me divertir Curtir uma balada Não precisa ser mata Para chamar atenção O negócio é ter dinheiro E andar de carrão Eu sou gordinha Mas sou gostosa Eu sou gordinha Mas eu sou maravilhosa Eu sou gordinha Mas tô feliz assim Eu não tô nem aí Pra quem falar de mim Alô gente linda do meu Brasil Alô Guerreira de Porró Linda demais Bora meu amigo Aqui é Esse programa da Guerreira Alô meu Brasil Alô Crota da Serra Mais uma música? Arrocha a menina Todo mundo assim Solta aí meu DJ Solta aí Ao ouvir a cores Lindinha poeta beija-flor Arrocha a menina Arrocha a menina Saia está toda embolcada Cabelo curtinho cortado e pintado Sua menina saia está toda embolcada Sapato de onzinha Sapato de onzinha e brusinha de tigrão Sapato salto alto Corpinho de violão Sapato de onzinha e brusinha de tigrão Sapato salto alto e corpinho de violão Alô gente linda do meu Brasil Alô gente linda do meu Brasil E a gente aposta beija-flor Diretamente aqui No programa da Guerreira do Porró É suxar Simbora Alô gente linda Cabelo curtinho cortado e pintado A sua menina saia está toda embolcada Cabelo curtinho cortado e pintado Sua menina saia está toda embolcada Sapato de onzinha e brusinha de tigrão Sapato salto alto e corpinho de violão Sapato de onzinha e brusinha de tigrão Sapato salto alto e corpinho de violão Alô gente linda do meu Brasil Cabelo curtinho cortado e pintado A sua menina saia está toda embolcada Cabelo curtinho cortado e pintado A sua menina saia está toda embolcada Sapato de onzinha e brusinha de tigrão Sapato salto alto e corpinho de violão Sapato de onzinha e brusinha de tigrão Sapato salto alto e corpinho de violão Alô gente linda Opa! Linda, linda, linda Linda homenagem também pra nossa amiga, né? Que já se foi, né? Hoje não é dia de tristeza Porque ela não vai gostar que nós fique chorando Porque aqui ela já desfilou muitas vezes sorrindo contente com você, comigo, né? Então, nós não podemos ficar triste num ponto de ficar, né? Também até doente, né? Mas ela sabe que aonde ela estiver Que não está sabendo de nada Morreu, acabou Ela não está vendo Mas nós estamos sofrendo por ela, né? É isso que a gente está, né? Esse é o meu jeito de fazer homenagem a ela Que essa música, né? Que quando ela dançava Eu falava Vem dançar comigo, Tânia Ou ela já vinha, né? Então ela já falava assim Tân, 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 tân Já sabia o jeito Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Beleza Maravilhosa E pra quem vai o seu recado? Mandar um abraço pra minha família aqui na Vila Mariana Que está me assistindo, né? Mandar um abraço aqui pro pessoal lá do Jardim Imperialto Pra Maria Madalena, né? O Sérgio Marcelina Rosa O Silvio A todos vocês aí Que curte o trabalho da Lindia Porta Beija Flor E aqui seu programa, né? Sim, sim Mandar um abraço pra doutora Helena Gonçalves Meu diretor Fábio Mendes Ontem o meu programa foi sucesso lá na TVCDK Brasil Sim, sim Onde vários cantores Tava o Romão Silva Sim, assisti Romão Rodrigues Maravilhoso, maravilhoso E deixar meu telefone de contato Sim 1194-58-530-22 E muito obrigada E quero dizer pra vocês aí também Que breve a Lindinha Poeta Beija Flor e Andradina Nós estarão fazendo um show lá em Jataizinho Naquela praça enorme, né? É pra vocês e gente Breve nós estamos lá, né? Logo, logo Nós na cidade de Jataizinho Fazendo o evento da Padroeira Da Padroeira Na cidade de Jataizinho E vamos mais estar participando mais das rádios, né? Da rádio Nova Geração FM Nova Geração Na em Londrina É, e fazendo mais contatos E mais divulgação com vocês aí Na cidade de Jataizinho Jataizinho Briola, aquele abraço, né? Biporã E Biporã em Londrina Londrina, né? E aquele pessoal maravilhoso Que tá sempre ligando pra nós, né? Sim E a gente também Estamos com muita saudade deles, né? Sim E quero dizer pra vocês Vocês não chupam toda a manga, não Que agora nós vamos Porque agora tem manga Mostraram até a manga pra nós, né? Nós vamos colher do pé Tá, Guerreira Deixa eu falar aqui Mandar um abraço aqui Pra dois radialistas Três, né? Um é o radialista da rádio Da rádio Web Só Busca da Cidade de Poeira Onde eles estão sempre juntos Misturados, divulgando os trabalhos Onde divulga alguns artistas também E o Marconi Lopes Da rádio Nova Matriz FM 104,9 No distrito de Matriz e Poeiras, no Ceará Que cobre toda a região Acima da Serra da Ibiapaba E abaixo Todas as cidades regionais Maravilha Onde eu tô levando O Romão Rodrigues Já tá divulgando Você já tá lá faz já algum tempo E muito mais cantores E aonde nós vamos estar agora Dia 17? É Dia 13 Não, dia 13 Agora dia 7 Nós vamos estar lá no aniversário do Toninho Lima No programa Lucas de Alencar No espaço Lucas de Alencar Sim Dia 13 Nós vamos estar lá no Também no espaço Lucas de Alencar Na gravação do programa de Natal, né? Na rua Santa Clara Número 100 Atrás do Templo do Salomão, né? Exatamente Às 19h30 Estaremos lá E o próximo programa da Lindinha Poeta Beija Flor Será dia 14 Todos os artistas que queiram Que a Lindinha Poeta Beija Flor Divulguem É só entrar em contato com a Lindinha Poeta Beija Flor Que nós também da TV CDK Brasil Tenho o grande prazer de receber Todos vocês com o maior carinho Tá bom? Maravilha, né? E drag também estarei Eu estarei Não vou levar você não Porque você não pode não E sim Não pode E dia 17 A gente tá vendo também Aquela indicação, né? Daquele troféu lá Daquele pessoal nordestino lá no grupo Onde a gente Juru Muro Aquela abóbora lá, né? Nós estamos lá Maravilha Que o troféu seja nordestino Eu tô junto e misturado Vai uma paranaense também Buscar o troféu É, você não Também Você não me levou pro Paraná Pra mim Pra mim comer peixe Lá Pra estar o peixe Comer Então eu vou te levar também Pro Ceará Pra comer girmão Eu quero falar Daqui a pouco você fala Olha assim Ela foi pescar lá no Paraná Mas ela pegou um peixe Quatro peixes, né? Quatro Desse tamanho assim, ó Desse tamanho assim Desse jeito Chegou, fritou e comeu Sozinha Com tripa e tudo Com tripa e tudo Ela põe o faro Mas lá pode Ela é um bari Pode sim Não tem negócio de limpar, não Descansa É, do rio Tibagi, ó Oi Sabe, quando veio a chuva O rio Tibagi jogou lá Pra dentro da fazenda Naquelas poças Ficou as poças lá E nós pegamos Mas o peixe que ela trouxe Foi do rio Tibagi Mas pergunta quem foi que pescou Eu, eu Da geladeira da vizinha Não, Adriana Adriana, um abraço Alguém já sabe quem é É o Adriana Um abraço pra você Cida A Regina Cidão Ai, que coisa gostosa Chega de conversa E vamos cantar? Tem mais música pra você? Não, pra mim não Pra quem vai cantar agora, Zé? Agora é você que vai cantar Então vamos cantar Muito obrigada Obrigada Obrigada, minha amiga Essa é uma amiga que eu tenho Brigamos, mas a gente se ama, né? Ó, gente Nós precisamos estar sempre com alguém Do lado da gente E eu tô aqui Graças a Deus também Eu devo a muita gente Que me deu força também Amaral TV A Leia Show Também que devo muito a ela Porque ela sempre Andradina assim, assim Me ajudou muito, né? Só posso agradecer a ela Que Deus abençoe E dê bastante saúde pra ela Pra todos nós, né gente? Não é maravilhoso? E agora eu vou cantar pra vocês Não sei Zé? Que música vem aí Vamos lá Só pra contrariar Vamos lá, Andradina Bebeira Preciso tanto dos seus carinhos Preciso, preciso Preciso, preciso Preciso tanto do seu amor Preciso, preciso Preciso, preciso Para que sofrer assim Preciso, preciso Preciso, preciso Preciso tanto do seu amor Preciso, preciso Preciso Para que sofrer assim Que sofrer assim Que sofrer assim Se sofrer assim Sua paixão Vem bailar comigo Vem nessa noite de luar Digo Nosso amor é proibido Por isso eu quero bailar Preciso tanto dos seus carinhos Preciso Preciso, preciso Preciso, preciso Preciso tanto do seu amor Preciso, preciso Preciso, preciso Para que sofrer assim Que sofrer assim Se sofrer o amor Sua paixão Vem bailar comigo Vem nessa noite de luar Vem nessa noite de luar Digo Nosso amor é proibido Por isso eu quero bailar Nele Preciso tanto dos seus carinhos Preciso, preciso Preciso, preciso tanto do seu amor Preciso, preciso Para que sofrer assim? Se sofrer a amor, se sofrer a sua paixão Nem bailar comigo, nem nessa noite de lua Nosso amor é proibido, por isso eu quero bailar Bailar com o seu amor, sim, bailar com o seu amor Bailar com o seu amor, sim, bailar com o seu amor Bailar com o seu amor, sim, bailar com o seu amor E foi lá pra Jatazinha, é, a Regina, tudo isso e muito mais Gente, gente do céu, que gostoso hoje aqui, né? É, os artistas que não puderam vir hoje aqui Mas foi tocado o CD deles, eles estão trabalhando Mas tá aqui juntinho com a Andradina, né? É isso aí, né, Zé? A rocha! Só pra ter um praio A rocha! Basta lembrar o seu sorriso A ver que o meu paraíso Estar em ti, oh meu amor Você chegou de repente Você me olhou negamente Com quem trabalha o meu amor Depois saiu agressado Sem dizer nada Sem dizer nada Você foi embora Estou aqui te esperando Pois o meu coração te adora Vem ver comigo Um novo dia amanhecer Vem ver que a vida é tão boa Só depende de a gente querer Vem ver que soou em mim Lindas flores pra te oferecer Vem ver que soou em mim Me basta lembrar o seu sorriso Para ver que o meu paraíso Está em ti, oh meu amor Você chegou de repente Você chegou de repente Você me olhou negamente Com quem olha uma dor Depois saiu agressado Sem dizer nada Você foi embora Estou aqui te esperando Pois o meu coração te adora Vem ver comigo Um novo dia amanhecer Vem ver que a vida é tão boa Só depende de a gente querer Vem ver que soou em mim Lindas flores pra te oferecer 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 Legenda Adriana Zanotto Compositor Batica É o compositor dessa música Tá faltando mais um O nome dele, mas eu vou pegar Por apelido, né? É Batica, né? Depois eu vou falar seu nome com um pouquinho aqui, tá bom, meu amigo? Muito obrigada Olha, enquanto um Descansa O outro carrega a pedra Vem aí a Romão Andrade A Rodrigues Gente, aqui tem Tá assim Rodrigues É não sei o que lá A Andradina faz assim Também tô cansada, né? Cansada de dançar, né? Então vem pra cantar mais uma música pra nós O povo pede Vocês ainda estão presentes Tem que cantar de novo, não é verdade? Lindo demais Então vamos cantar, menino Lindo, lindo Edmões Se o amor falasse No fundo do teu coração Assim você não ficaria Com tanta indecisão E você fala de amor Dizendo que é do coração Pela tua insegurança Acho que é pura ilusão Quando o amor é sincero Não existe dúvidas, não Pra se viver um grande amor Toma qualquer decisão Quando o amor é sincero Não existe dúvidas, não Pra se viver um grande amor Toma qualquer decisão Vou lhe mandar umas rosas Da cor do teu coração Nela escrever umas frases Vidas no meu coração Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Falando do meu amor Pedir o sim ou o não Vou lhe mandar umas rosas Da cor do teu coração Nela escrever umas frases Vidas no meu coração Falando do meu coração Falando do meu amor Você vai entender a verdade Até chorar de emoção 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 Então, o povo pede Pede, pede quando você entra Aqui no palco Isso pra mim também é uma honra E você vai cantar Mais uma Mais uma Mais uma Prontinho aí, gente Vai falando o teu recado Mais um pouquinho, né? Eu vou dar um abraço agora Pro Zé dos Pássaros A próxima música Pedido das fãs Romão Rodrigues Romão Rodrigues Pode ser Manda aí Quem manda é vocês Vocês pedem E ele vai cantar pra vocês Arraixa menino O tempo se encarregou De dizer toda a verdade E por as cartas sobre a mesa E por as cartas sobre a mesa E dizer felicidade Pra quem perdeu Pra quem ganhou E cada um para seu lado O tempo se encarregou De dizer toda a verdade E por as cartas sobre a mesa As cartas sobre a mesa E cada um para seu lado Quem perdeu Quem não cuidou Quem vai ficar na saudade De quem perdeu Quem não cuidou Quem vai ficar na saudade Quem perdeu Quem não cuidou Quem perdeu Quem não cuidou Na saudade Ihhh Só o tempo é quem vai dizer É Só o tempo é quem vai mostrar O tempo se encarregou De dizer toda a verdade De dizer toda a verdade E por as cartas sobre a mesa E cada um para seu lado Quem perdeu Quem não cuidou Quem perdeu Quem vai ficar na saudade Quem perdeu Quem não cuidou Passe bem Passe bem Felicidade Pra quem perdeu Quem não cuidou Quem vai ficar na saudade Saudade E por as cartas sobre a mesa E por as cartas sobre a mesa E por as cartas sobre a mesa Gente aqui tem um calor Assim ó Maravilhoso É Calor humano né O povo Adora ver nós cantando aqui E vocês do lado de lá Nos assistindo na verdade É muito bom Eu dou um abraço agora para as pessoas Que estão assistindo Dou um abraço Dê um abraço Deus dos Pássaros Que está ouvindo também E E também Lindo né As pessoas que estão me ouvindo Do Facebook Sim E do Youtube Sim Maravilha Muito obrigado vocês Obrigada a todos vocês Que Aprodiram Todos os cantores Que passaram por aqui Né Principalmente Zé dos Pássaros Vocês viram Que conhecinha Zé dos Pássaros É o cantor das multidões É isso aí Maravilha, e quem vem cantando aí pra nós Novamente Muito obrigado Mas você vai voltar novamente aqui, tá bom? Daqui a pouco vai voltar pra cantar Com nós Obrigado gente, vem aí Zé dos Passos cantando pra nós Mulher diferente Não é mulher diferente não Eu fui educado Estão pedindo essa música aí Lá o Manuel Andrade da Fonseca Deixa eu mandar essa música para o Brasil Ah, eu vou reforçar e mandar pra ele também Um abraço da Andradina pra ele Ele tá assistindo o programa, hein? Ele tá assistindo o programa É que não assiste não pra ver, né? Pra todos vocês, nossos amigos estão curtindo Compartilhando ali Sim, né? Maravilha, né? Na live também da nossa querida amiga Da Lindinha Poeta, Veja Flutacinho Um abraço pra todos vocês, amiga Muito obrigada, Geleda Da Casa Verde, né? Tudo isso e muito mais Chegando gente aí, ó Que lindo, né? Maravilha Tá chegando mais um cantor, né? Então vamos cantar Zé dos Passos A Rocha Menino Estou perdido, estou caído, estou ralado Tô machucado, tô zoado, até demais Tantas mulheres têm ninguém do que me ama É uma loucura de amor É uma loucura de amor É só mulher quem faz Obrigado, meus amigos, amigas e amigas e amigas e amigas de todo o Brasil Fui educado, cavalo, carinhoso Fui chamado de gostoso, de beber e de papai Quando eu me lembro Quando eu me lembro, dá o dia pequeno, a loura, a mula, a morena Saudade, até demais Estou perdido, estou caído, estou ralado Tô machucado, tô zoado, até demais Tantas mulheres têm ninguém do que me ama É uma loucura de amor É só mulher quem faz Estou perdido, estou caído, estou caído, estou ralado Tô machucado, tô zoado, até demais Tantas mulheres têm ninguém do que me ama É uma loucura de amor É só mulher quem faz Estou perdido, estou caído, estou ralado Tô machucado, tô zoado, até demais Tantas mulheres têm ninguém do que me ama É uma loucura de amor É só mulher quem faz Obrigado, Brasil Obrigado, meus amigos e amigas e amigas de todo o Brasil Vem pra cá, Andradinho, que agora quem vai cantar é a Mari Ferreira, é isso? Isso aí! Lindo demais! Adô, menino! Zé, que forró gostoso é esse? Muito bom, fui educado. Muito bom, é seu também? É educado, cavaleiro. Cavaleiro. E a cavaleira não pode cantar uma música dessa? Pode. Adorei, viu? Né, lindinha a poeta? É muito lindo, foi, né? Forró bom. E Zé? Eu fui educado, mas ainda sou educado, tá? Ainda é educado. É lógico. E também eu gosto daquela do Adredon, e baixo do Adredon também é uma música muito bonita. Tô querendo amar, aquela que gravou a Selma Ribeiro, essa música. Tô querendo amar, a Selma Ribeiro gravou. E na voz dela ficou muito bonita. O pessoal tão gostando muito. Ficou, é. A Selma cantando essa música. Ai, bacana, né? Hoje o bicho pega, hein? Hoje o bicho pega, hein? Que gravou foi a Silene Lopes. A Silene Lopes, né? Também é onde ela vai, o pessoal quer que ela cante essa música. Muito obrigado, Silene Lopes, sucesso pra você, menino. É, isso mesmo. Quem tá ligadinho também, o Tony Mineiro, o Tony Mineiro também ligado. Ele não perde o programa nosso, por quê? Ele agora não tá podendo vir, né? Mas logo ele vai estar aqui, o Tony Mineiro. É, recuperou rapidamente. Isso, graças a Deus. Logo ele vai estar aqui com a gente. Um abraço pra você, Tony Mineiro, sucesso. Vem cá, quem vai cantar agora é a Mari Ferreira? A Mari Ferreira. Tá, então eu vou lá preparar direitinho. Já tá preparadinho aí? Então? O Mari Ferreira, se tiver pronta, vem cá, menina. Tá chegando, menina. Tá linda, linda, linda demais. Tá explicando, tá se preparando pra gente. Então, ainda vai. Enquanto ela não chega, então... Enquanto isso, dá pra você cantar alguma, né? Enquanto isso. Bora lá. Então põe a Andradina aí pra ela cantar. Bora lá. Puxa aí. Só um minutinho. Zé, muito obrigado, Zé. Vai mandando aquele abraço aí. O Zé, meu braço direito, né, gente? Vocês sabem disso, né? É, o Zé, agora lindinha. E todos mais esses artistas que vêm também ajudando no meu programa. Por isso que fica bonito e maravilhoso. É, e daqui a pouquinho também tem o programa também do Vovô Amaral. Olha que bacana. Ah, e tá assim, gente, hoje, hein? Cantando, né? Um abraço aí pra todos vocês, viu, gente? Arrocha, então, menino. É, Andradina? A Guerreira do Forró cantando o bolero pra vocês. Compositor Creme Encoste seus lábios nos pés Me beija, me abraça, me aperta E na hora certa me fale o que é bom Seus carinhos me deixam tão louca E eu vou me entregando aos poucos Ao seu coração Quando chega a hora da despedida Você vai ficando tão retraído E comigo não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, eu vou chorar, eu só chorar Se você não voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Positor Creme Recoste seus lábios nos pés Me beija, me abraça, me abraça, me aperta Ao seu coração Quando chega a hora da despedida Você vai ficando tão retraído Você vai ficando tão retraído E comigo não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Lindo demais! Mary Ferreira Mary Ferreira Cantando bonito demais Olhinha linda Quanta saudade Oh, coisa boa, né? Deixa eu ligar aqui Porque aqui é o Vídeo e a Cores E é assim, desse jeito mesmo, né? E você já ia da casa, né? Não é verdade? Então, vai entrando e cantando pra nós, né? Sim Arrocha, menino Vai mandando os abraços Vou mandando os abraços Pra turma da Ilha Cumprida Meu pessoal, pessoal daqui também Da TV Da TV Beleza Abraço, beijo a todos Vamos de músicas Linda, linda, linda demais Arrocha, menina O sol brilhou, brilhou, brilhou Na casa de Maria O sol brilhou, brilhou, brilhou Na casa de Maria Maria é festa É alegria Vamos ficar nessa harmonia Quando ela chega Tudo se agita Maria é filha da alegria Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar E assim a vida Fica mais bonita O sol brilhou, brilhou, brilhou Na casa de Maria O sol brilhou, brilhou, brilhou Na casa de Maria Maria é festa É alegria Vamos ficar nessa harmonia Quando ela chega Tudo se agita Maria é filha da alegria Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar E assim a vida Fica mais bonita O sol brilhou, brilhou, brilhou Na casa de Maria O sol brilhou, brilhou, brilhou Na casa de Maria Na casa de Maria Linda, linda demais Mais uma música Lá, 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 lá Que coisa mais linda Lá, 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 lá Lá, lá, lá Pra te ver sorrindo Pra te ver feliz Eu modifiquei O meu modo de ser Eu estou amando Eu estou vivendo O meu coração Agora te encontrou É o amor É o amor Que tudo transforma Minha vida Te encarrega Te encarrega Da felicidade Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu estou amando O meu coração Agora te encontrou É o amor É o amor Que tudo transforma E a vida Se encarga Da felicidade E a vida Se encarga Da felicidade E a vida Se encarga Da felicidade Lindo Então esses dias O Ratinho Chamou Porque eles pegam Através do programa Da Andradina Então eles ligam E escolhem os artistas Daqui Eu não tenho nada Ver lá Não Só que eles me procuram Eu passo Para o artista Só isso Mas o que eu puder fazer Eu vou fazer assim Escolheu você Eu vou passar para você Na verdade Não tenho nada lá Lá só quero ir novamente Para buscar mais um troféu Zé está tudo certo aí Cerrando Então Quero agradecer a lindinha Poeta Beja Flor Que também está aqui Malhando assim Carregando pedra Mesmo assim Para nós Ela faz Ela é uma pessoa assim Que não Não tem diferença nenhuma Quer sempre ajudar Os amigos As amigas É uma pessoa assim Muito especial Né Zé Passa a ser assim Só uma família É ou não é Então vamos despedir Quem vem aí Que música que vem Não liga para o meu celular Então Mas pode ligar Tá bom Eu gosto Edirine Vilmar Silvestre O fugidor dessa música Não liga para o meu celular Sou uma mulher comprometida Eu sei que você gosta de mim Mas eu já tenho em comum alguém Não quero te ver Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Oh lindo menino Não faz assim Oh lindo menino Não faz assim Oh lindo menino Não faz assim Oh lindo menino Oh lindo menino Não faz assim Agradecer a Deus Agradecer a Deus Saúde Você é muito charmoso Você é muito charmoso Tão bonito e atraente Mas eu não posso te amar Porque eu já tenho em comum alguém Porque eu já tenho um amigo amado Porque eu já tenho um amigo amado Eu sou dos dois apaixonados Oh lindo menino Oh lindo menino Não faz assim Oh lindo menino Não faz assim Oh lindo menino Oh lindo menino Oh lindo menino Não faz assim Agradecer a José Rosa Tomás Silva Também Dona Mineiro Geraldo Marques Toda aquela pessoa maravilhosa Agradecer a todos os nossos amigos Detonho Você é muito charmoso, tão bonito e atraente Mas eu não posso te amar, porque eu já tenho o meu amado E somos dois apaixonados Oh lindo, menino, não faz assim Oh lindo, menino, não faz assim Oh lindo, menino, não faz assim Edilene, a compositora dessa música Oh lindo, menino, não faz assim Todos aqueles que me fizeram Lucas, caminhada junto com a Andradina Guerreira do Forró Todos aqueles que passaram o meu caminho Também quero mandar um abraço a Lariquinho Deus abençoe a todos vocês Maria Madalena, o Cícero, a Rosa É, a Jéssica, Pires, Rafael O Sérgio, tudo isso e muito mais O povo do Paraná Londrina, Paraná Jataizinho, também é o Romano Está também presente Todos aqueles que fazem parte da caravana da Andradina Breve, breve, lá em Mariporão Tá assim, ó Tá bom demais, gente Obrigado Tchau, tchau Fica com Deus que nós vamos com Deus também Tchau